Bahia Meio Dia. Oferecimento Baianão Móveis e Eletro. A Bahia compra aqui. Olá, bom dia. Paradinha na Copa, para ficar bem informado, para dar sua opinião sobre as notícias que mais afetam a nossa vida. Hoje a gente vai mostrar como a impunidade ajuda a aumentar a insegurança no trânsito e como a violência vem colocando várias cidades baianas no topo de um ranking muito preocupante. Tem também denúncia de racismo e ao vivo a expectativa de quem vai viajar nesse São João. Tudo isso e muito mais, porque o Bahia Meio Dia, desta terça-feira, 19 de junho, está só começando. E eu já começo o programa pedindo a sua participação, afinal de contas o Bahia Meio Dia é feito daqui para aí e daí para cá. Então eu quero saber o que você pensa sobre os assuntos que nós estamos tratando hoje aqui no Bahia Meio Dia. Hoje você participa através do Twitter, usando a hashtag TamoJuntoBMD. Você pode falar de Copa do Mundo, se estiver nesse clima. Pode falar de São João, se já estiver animado aí para o fim de semana. Ou pode falar de outros assuntos importantes que vamos tratar como racismo e a impunidade aí da Lei Seca, que hoje completa 10 anos. Mas a gente começa falando de São João. Esse ano os festejos juninos aí vieram junto com a Copa do Mundo. E ainda que a estreia da seleção brasileira não tem empolgado muito a gente, né? Somos brasileiros, somos otimistas, a gente nunca perde a esperança. E para a sorte dos comerciantes, os produtos da Copa, como camisetas, bandeiras, apitos, chapéus, ainda são procurados. E junto com as festas juninas, as vendas prometem ser boas. Vamos até o bairro da Barroquinha, aqui em Salvador. Vanderson Nascimento vai mostrar para a gente o que as pessoas estão comprando, quanto é que elas estão gastando. Alô, Vanderson, como é que está o movimento por aí? Bom dia. A gente vai seguir acompanhando essa situação. Eu vou ficando por aqui agradecendo a sua companhia. Amanhã, às 11 horas da manhã, eu estou de volta. Outras notícias locais no BATV com o Fernando Sodak. Boa tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.